Tá deu na área e nesse vídeo vou te mostrar como criar lower thirds animadas dentro do Canva para você usar nos seus projetos aqui do YouTube. Então se você quer deixar seu canal com aspecto mais profissional, fica comigo até o final desse vídeo. Beleza, para começar, estou na tela inicial do meu Canva, venho em vídeos, criar um design branco e a primeira coisa que eu vou fazer é mudar a cor do plano de fundo, venho aqui no meu seletor de cores e vou escolher o verde aqui do Chroma Key. Beleza, na sequência, em elementos pesquiso por círculo, um circulozinho branco desse aqui mesmo pinto ele de branco, deixo ele aqui, faço uma cópia dele, deixo aqui abaixo em seguida eu vou pesquisar pela minha imagem, aí no seu caso você vai colocar a imagem de perfil do seu canal seja foto ou logotipo, eu vou colocar uma foto, então venho aqui em elementos e vou pesquisar alguma foto vou colocar essa aqui, reduzo o tamanho, vou encaixar ela mais ou menos aqui assim, passando um pouco da altura do círculo e vou cortar aqui a base, deixar aqui certinho com a base do círculo ok, faço uma cópia dessa imagem, deixo ela aqui do lado também agora volto aqui em elementos, pesquiso novamente por círculo, só que dessa vez vou escolher círculo de moldura esse aqui é assim, sem borda, sem nada e vou deixar ele do mesmo tamanho do meu círculo branco, beleza? tá certinho aqui e faço uma cópia dele também volto em elementos novamente, vou pesquisar por retângulo clico aqui em estilo de borda e coloco a borda dele no máximo, os cantos arredondados e vou esticar ele um pouquinho aqui assim ó, e vou reduzir o tamanho vou fazer uma cópia desse círculo, vou deixar ele um pouco menor e deixar ele aqui assim separado no cantinho e daqui a pouco a gente vai usar ele agora eu vou pegar uma imagem dessa aqui, jogar dentro de uma moldura pego outra imagem e jogo dentro da outra moldura dou dois cliques dentro de uma das molduras e abaixo a imagem pra que a cabeça do personagem fique completamente dentro do círculo clico fora, ok, dou dois cliques na segunda moldura e vou fazer o contrário vou levantar aqui a cabeça dele pra que ela fique pelo menos 60% pra fora do círculo e dou um clique pra fora pra ficar assim agora pego essa imagem que ficou com a metade do rosto encaixo ela aqui dentro do círculo e pego outra imagem que apareceu a cabeça completa e jogo ela aqui por cima ó e aqui agora eu vou fazer o encaixe ó deixar ela encaixada certinho e do mesmo, exatamente do mesmo tamanho e prontinho, tá perfeito agora seleciono a imagem de cima seguro shift e seleciono a imagem de baixo e agrupo, dou um ctrl G agora eu tenho uma imagem só olha só, posso encaixar aqui no círculo tranquilamente que ela fica com aquela simulação de imagem 3D na sequência eu vou pegar um desses círculos brancos venho aqui em estilo de borda e coloco uma borda mais ou menos de tamanho 12 de espessura venho aqui na cor do preenchimento e deixo transparente volto na borda e coloco uma cor que combine ou com a imagem ou com a identidade visual do meu logotipo, do meu canal então vou deixar assim esse laranjinha aqui mesmo agora volto aqui em elementos e pesquiso por retângulo beleza, já tem um retângulo vou mudar de cor, uma cor diferente dessa cor da borda do círculo e de preferência uma cor escura para que a gente consiga deletar o fundo com facilidade vou mudar a cor dele, vou deixar um preto mesmo seleciono os dois, o círculo e o retângulo agrupo, aumento um pouquinho clico com o botão direito do mouse seleção para download, fundo transparente e clico em baixar em seguida eu faço a mesma coisa com essa imagem aqui vou aumentar ela para aumentar a qualidade clico com o direito do mouse seleção para download, fundo transparente e baixar agora eu vou deletar essas duas e vou subir as que eu acabei de fazer o download primeiro você e depois você beleza agora com essa imagem aqui do círculo e do retângulo seleciono ela, venho aqui em editar imagem no estúdio mágico, removedor de fundo clico nele para que ele apague essa parte preta do círculo agora aqui eu vou arrastar a alça aqui até o meu circulozinho cortado e ele vai ficar assim, com esse corte na lateral agora eu vou reduzir o tamanho e vou encaixar ele aqui dentro desse outro círculo para ficar assim vou pegar minha imagem, vou reduzir também vou encaixar aqui dentro e, belezinha agora com os meus retângulos vou posicionar eles aqui também primeiro esse maior posiciono ele aqui embaixo certinho na base do meu círculo ok vou mudar ele de cor colocar uma cor mais escura vou deixar aqui um marrom escuro assim joga ele para baixo de tudo pego meu outro retângulo reduzo um pouco o tamanho também deixo ele mais ou menos aqui assim mudo aqui a cor dele para um para um marrom um pouco mais claro para dar um destaque e jogo ele para baixo também agora vou adicionar meu texto beleza, você adiciona o nome do seu canal e para ficar ainda mais legal você pode mesclar entre uma parte do texto normal e a outra parte em negrito e olha só, ele já dá um destaque e aqui no retângulo de cima você pode colocar selecionar os ícones das redes sociais ou então os botões de curta, comente, compartilhe que fica legal também eu venho aqui em elementos e vou pesquisar por alguns botões eu achei esse aqui eu achei interessante vou reduzir o tamanho vou apagar essas arestas aqui de todos os lados deixar só apenas os botões ok agora eu venho em editar imagem ajustar e aqui embaixo na edição de cores eu clico nesse vermelho reduz a saturação para menos 100 e aumento o brilho para 100 para que ele fique branquinho assim agora seleciono o retângulo e o texto de baixo agrupo dou uma aumentada clico com o direito do mouse seleção para download fundo transparente e clico em baixar beleza, já posso apagar isso aqui vou fazer a mesma coisa com o retângulo menor botão direito do mouse seleção para download fundo transparente e baixar agora subo novamente os dois baixados primeiro esse depois esse e vou organizar aqui redimensionando os tamanhos e belezinha nossa estrutura está praticamente pronta se você quiser você pode colocar alguns efeitos de luz e sombra em algumas partes dessas imagens aqui e depois que tiver criado essa estrutura é hora de fazer as animações deixa eu aumentar aqui o tamanho vou selecionar todos os meus elementos clico nesses três pontinhos e venho aqui em mostrar duração vai aparecer essas barrinhas roxas que são as camadas de cada elemento onde você vai ter o controle de quando a imagem entra e de quando a imagem sai e para isso basta arrastar essas arestas aqui essas laterais para dentro ou para fora então bora lá primeiro eu vou organizar quais os objetos que eu quero que apareçam primeiro aqui na minha animação então o primeiro que aparecer vai ser esse círculo branco o segundo vai ser esse círculo de contorno então eu vou arrastar ele um pouco para trás eu quero que ele apareça depois do meu círculo branco na sequência eu quero que apareça a minha foto vou arrastar ele para depois do círculo de contorno e após a foto eu quero que apareça os meus retângulos vou deixar eles aqui na mesma direção um pouco depois da foto você pode observar por essa linha por essa régua preta aqui deixa eu dar um zoom aqui os meus botões vão aparecer depois da minha foto a minha foto ela entra aqui onde está essa régua preta em cima o meu círculo branco entra aqui no começo o círculo de contorno entra aqui depois a foto entra aqui e em seguida os dois botões entram aqui então agora que eu já criei a ordem de surgimento de cada objeto eu vou fazer as animações clico no meu círculo branco venho aqui em cima em animar e vou escolher a animação revelar eu quero que ela apareça da esquerda para a direita clico em revelar escolho a animação em ambos entrada e saída e a direção para a direita vou animar agora o meu círculo de contorno mesma animação de revelar ambos e entrando para a direita também o próximo é a foto vou escolher a mesma animação de revelar ambos porém na direção eu quero de baixo para cima eu clico na seta para cima aqui eu quero que ela apareça de baixo para cima agora venho no nome do meu canal mesma animação revelar ambos e também para a direita e por fim a minha barrinha de chamada para ação seleciono ela e vou escolher essa animação aqui de baixo ambos e eu quero que ela apareça de baixo para cima e prontinho agora eu vou dar o play para ver como é que ficou e olha só deixa eu voltar aqui ó prontinho ela fica parada por um tempinho assim e depois ela desaparece agora eu vou selecionar tudo na tela novamente clico nos três pontinhos e ocultar duração para assumir tudo e ficar só a minha tela vou aumentar o tamanho já tenho aqui o meu fundo verde que ele vai desaparecer no meu editor de vídeo quando eu ativar as configurações de chroma aqui então agora é só fazer o download eu clico em compartilhar baixar qualidade mp4 posso salvar aqui em 1080 em HD ou em 4K vou salvar aqui na qualidade máxima agora eu pego o vídeo que eu acabei de baixar e jogo lá dentro do meu editor vou jogar ele aqui assim e olha só já tenho ele aqui agora venho nas minhas configurações de chroma aqui aqui eu estou usando o Filmora mas você pode fazer isso aí no seu editor de vídeo e aí galera tá prontinho show de bola agora é só reduzir o tamanho e encaixar no momento que você achar necessário aí dentro do seu vídeo então me fala aqui abaixo nos comentários se você gostou dessa animação deixa aqui seu comentário porque a sua opinião me ajuda bastante além de fazer com que o YouTube compartilhe mais o meu vídeo ele também aumenta a minha motivação para continuar criando conteúdo para vocês aqui e se você quer aprender como criar um botão animado de inscreva-se curta e compartilhe aqui pelo Canva clica nesse vídeo que eu estarei deixando aqui ao lado tch 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 1 tch tch 1 3 6 em e e e O que é isso?